E aí Juninho, e aí Juninho, hoje eu vou dar um desafio, cadê, cadê o beijinho na boca dele, não, não, cadê o beijinho na boca dele, Jéssica, cadê o beijinho na boca dele, não mostrou no meu vídeo não, ei, tem um desafio pra você, ok Juninho, olha aqui, não mostrou no meu vídeo, você tá virado de colação, não mostrou, não mostrou, não mostrou, o desafio vai ser, ei, o desafio vai ser você andando com duas mongadas, Olha aí, a chaveirinho e a Giovana, vai lá buscar a Giovana de mão dada com a chaveirinho, vai, 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 dando beijinho em tudo, viu, pra ficar bonita, eita, olha, quem diria que te verás, hein, cadê, quem te viu que te verás, mi, eita, vai embora, né filha, embora, tá na hora de ir embora, vamos, eee, de enrolar, Beijinho, beijinho, pera, pera, beijinho em uma e outra, fica olhando, vai, para, hã, dá um beijo nela e um cheiro nela, vai, 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 dá um beijinho na Giovana, dá um beijinho na Giovana e um cheiro no cangote dela, vai, não, dá um beijo nela e um cheiro nela no cangote, vai, 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 Pera aí, Jé, sai da frente do, 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 chega pra trás, você fica em cima, parece que você quer beijar o cara, vai, fica olhando chaveirinho, fica olhando que você vai ser a capa, eita, 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 não, 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 é beijo, eu quero beijo, eu quero língua, eu quero ver cuspe eu quero ver cuspe vai, faz direito vai, vai vai vai, fica mais perto vai vai porra, vai eita olha a pegada desse moleque eita cadê o beijo olha, você é pior que a Jessie, você começa a rir do nada vai olha, você traçou na língua agora você quer dar cem língua, está piorando de melhorar, está piorando eita tira a mão do negócio rapaz está fraco é isso, seu irmão ficou fraco hoje ontem ele meteu a língua na menina e tudo e hoje está de gracinha ai ai, ai, ai olha, por que olha, por que não ela se se lambendo ela ela gostou da saliva dele ela gostou da saliva dele olha, de novo de novo, vai tem uma puxadinha, tem uma puxadinha hummm 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 que delícia, que delícia agora é chaveirinho, cheiro na cangote agora não, com a chaveirinho eita porra vai dar bom no meu carro lá isso aqui, viu eita vai dar bom no meu carro lá isso aqui, viu eita 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 Jess, isso é da minha frente que eu dou um chutei e o celular seu sai da frente não eita 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 está com o negócio batendo palma aí, hein toque, 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 toque eita a chaveirinho ficou com o pingueiro batendo palma toque, 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 toque eita 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 conta mais sobre nós, conta mais sobre nós olha aí olha aí, pô olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí ei, o que é chaveirinho? tá se aproveitando e dizendo, é brincadeira olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí não foi nada, gente só foi um close quem é isso, Vinícius? vamo 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 naquele naip ai porra não, não é assim não ai aguinha ai 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 aguinha ai aguinha ela viu foi água de perto olha as meninas nem vai comprar nada nem vai comprar, fica ali diz ela que está fazendo marketing está fazendo marketing as meninas olha lá a marketing dela e essa água dela? daquela hora que fica a mesma água ai Ju vamos lá e essa dancinha? que dancinha vocês vão fazer agora? tá rindo em que tu? tá rindo em que tu? o Juninho aqui se lombando e a chaveirinha você arruma cada doida você já percebeu? olha tu já comprou uma aliança ele vai comprar duas alianças é uma para a chaveirinha e uma para a givana uma de casada de casada com a givana e uma de namorada com a chaveirinha pega a língua pega a língua alguém já falou pra você que você está mal porque tem os dois oh ei já vi a aliança olha já vi a aliança olha já vi a aliança quase o que? olha já vi a aliança então deixa ai nos comentários quem quiser saber da aliança olha veja meu é para usar com quem? e você vai dar ah comigo sonhar nunca ir ter ferro é fácil nem vai ser roubora vamos ei olha o Juninho vai dar uma aliança de casado eu já tenho uma para a givana e para você vai ser de amante o que você acha? caveira é é para dentro da caveira agora sai fora olha 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 pai olha tem caixão mais linda quer entrar no meio aqui também? quero o que? olha quem está no meio aqui também chaveirinho olha olha quem disse quem está no meio também chaveirinho olha beijinho 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 vai vai que puto 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 eita o que galera? senta aqui nas minhas perninhas não não me empurra não me empurra senta aqui chaveira nas minhas perninhas lá senta aqui chega eu sei o que você quer agora sentiu sentada bruta não é sentada devagarzinho não eita olha olha a cara da givana olha a cara da givana olha ai gente o que está atacando aqui em? o que dá para ele não gostar da fruta é é quando ninguém quer mais nada é quando eu sograva quando ninguém quer mais nada já era já era já era já era já era não é bota bota tu olha olha que conversa da givana olha a criança que saiu do hospital ontem né é a gente não está ai quando chega em casa fica morrendo lá minha perna puxando a perna ela sai assim ó é eu vou dar um trato bom nela o que? eu vou tratar ela de um jeito diferente vem aqui 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 Olha, a Dessy só deixa pra gravar quando eu tô ligado nessa da Dessy, ela quer ser exclusiva, ó. Ei, aqui é quantos, hein? Nove minutos. Não era útil? É só ralhar. Bora. Pois é, se foi vídeo, espero que vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta a melhor parte desse vídeo e é nós que tamo junto. Até o próximo vídeo. Bora.